O Floripa Mais Oportunidades vai ofertar gratuitamente vagas de trabalho e também cursos de qualificação na próxima semana no Largo da Alfândega. Vamos chamar a Júlia, ela está ao vivo com os detalhes. Júlia, como é que as empresas interessadas podem participar dessas iniciativas de ofertar as vagas também? Bom dia! Bom dia, Maria Estéria. Então, todas as empresas interessadas podem participar desse evento fazendo a inscrição, o credenciamento, por meio do edital que foi publicado pela Prefeitura de Florianópolis. Esse edital já está no site da Prefeitura, então todos podem ter acesso. Aquele passo a passo para a inscrição está todo lá. Esse evento vai acontecer aqui no Largo da Alfândega, das 8 às 18 horas, no dia 17, na próxima quarta-feira, e vai reunir empresas de toda Florianópolis. Então, o objetivo desse evento, que vai durar o dia todo, é poder capacitar adultos e jovens para o mercado de trabalho. Então, o dia todo, nós teremos várias vagas de emprego dessas empresas disponibilizadas em toda Florianópolis, teremos capacitação de várias áreas diferentes e também teremos algumas ofertas diferentes, até para o pessoal que está procurando vagas em áreas diferentes aqui de Florianópolis, tecnologia, comunicação, tudo isso vai estar por aqui. Além dos cursos gratuitos, com vários temas diferentes e super interessantes, como inteligência emocional, reforço de habilidades cognitivas e algumas outras habilidades que nós temos que ter agora no mercado de trabalho, mercado de trabalho cada vez mais moderno, cada vez mais tecnológico. As empresas que ainda não fizeram a sua inscrição, ainda dá tempo. As inscrições vão até um dia antes do evento, então vão até o dia 16. O pessoal tem um tempinho ainda para se inscrever, ainda dá tempo. Volto com vocês.